Oi, minha gente! Bom dia! Domingo de Páscoa, tá? Feliz Páscoa pra vocês, minha irmã. E hoje eu vou gravar pra vocês aqui o meu dia, como vai ser meu domingo de Páscoa. Vamos ver lá o que rola, né, minha irmã? Só sei que agora eu já tomei banho, acabei de tomar banho, vou já secar meu cabelo, sabe? Passar uma queratinazinha nele pra, né, ele ficar bonitinho. Agora é meio-dia e onze, né? E aí eu vou fazer agora o almoço bem ligeirinho. Eu vou fazer um frango mesmo cozido, tá? Eu ia fazer ele assado, mas aí eu desisti, gente. Deixa eu fazer ele cozido mesmo, ele já tá aqui, ó. Antes eu tenho que limpar minha geladeira, vou ver o que eu faço semana que vem. Ó, já tá temperado aqui meu frango que eu temperei, tá? Aqui é só a coxa e a sobrecoxa que tem aqui. Vou fazer ele cozidinho mesmo, com arrozinho, sabe? E com feijão aí enlatado, esse branquinho que eu faço com, né? Eu amasso ele, faço com um purêzinho de feijão. Então eu acho que eu vou fazer isso, bem simples mesmo, tá, gente? Que eu não tô assim me sentindo 100%. E eu também vou tentar fazer um bolo de cenoura, tá, gente? Com a cobertura de brigadeiro de chocolate. Então vamos ver lá se dá certo, né? Só mesmo pra comemorar essa Páscoa. Eu também tenho aqui uns ovinhos de plástico, tá? E ontem eu fui lá na Dollar Tree e comprei alguns docinhos também pra botar aí dentro dos ovinhos que eu quero fazer o caça-ovos lá fora. Não sei se vai dar certo, tô cruzando os dedos que dê certo da gente fazer essa brincadeira lá fora porque o clima tá nublado, assim, tá feio e tá meio frio. Também um pouquinho frio, não está muito, mas tá um pouquinho frio. Também eu vou dar uma limpezinha na casa, tá, gente? Vou limpar na casa bem ligeirinho. Se você gosta desse tipo de vídeo, minha irmã, já coloca aí o gostei no vídeo. Se inscreva no canal se ainda não tá inscrito. E também me siga lá no Instagram, que eu tô sempre por lá. Então bora lá me acompanhar nesse domingo de Páscoa. Gente, ó, eu tenho aqui umas verduras que eu comprei ontem, tá? E eu vou cortar agora e já deixar pronto, né, pra usar. Que é aqui meu cheiro verde, minha cebolinha também e tem um meia cebola aqui, tá? E um tomate. Então aí eu vou picar tudo bem bonitinho pra facilitar na hora que a gente for fazer aí o nosso frango cozido. But how can I hide you without an eleby? It's a river's fight without an eleby. It took my ancestors. I can't wait no longer, I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Já cortei aqui meus vegetais, ó, tudo cortadinho. Porque aí eu amo que já facilita muito na hora de eu cozinhar. Então bora lá fazer meu frango. A gente coloquei aí um óleozinho. E aqui eu vou colocar meu alho e minha cebola. Vou refogar. Eu já fiz esse frango, que é um frango normal, tá, gente? Cozido mesmo, sem muita coisa, tá? Ok, gente, agora eu vou colocar aí meus vegetais, ó. Cimentão, meu tomate, minha cebolinha, meu cherovê. Vou misturar tudo e já deixar aí, colocar um pouquinho de água e deixar aí cozinhar. Gente, ó, eu tenho uma laranja aqui, ó, eu vou espremer a laranja aqui, tá? Aí eu vou deixar aqui cozinhar só uns 5 minutinhos pra eu adicionar um pouquinho de água nesse frango, tá? Já, gente, aí eu coloquei um pouquinho de água aqui, ó, na sacola, né, que tava temperado meu frango, sabe? Eu vou botar aí e já vou deixar aí esse frango cozinhar. Deixa eu aqui ver se tá bom de sal, gente. É, tá bom. Agora, minha gente, eu fiz aqui um arrozinho, ó, com cogumelos. Coloquei uma salsinha aí também em cima. É uma delícia. O meu feijão também, ó, já tá pronto, tá? E as colegas também já tá prontas. Eu coloquei essas batatinhas aí de última hora também. Então o nosso frango já tá pronto, o almoço já tá prontíssimo. Minha gente, já terminamos de almoçar, tá? Fiz aí o prato feito, né, como vocês viram. E agora a gente vai fazer o bolo de cenoura, tá? Eu já separei aqui meus ingredientes, ó, pra facilitar aqui tudo. E vou mostrar pra vocês o que a gente vai precisar pra fazer esse bolo de cenoura, ok? Então, aqui tem duas xícaras e meia de farinha de trigo. Temos quatro ovitos. Tenho quatro cenouras picadinhas assim, ó, porque elas são pequenas, tá? Mas se você quiser ralar, tudo bem. Tenho uma xícara e meia de açúcar. E também tenho aqui meia xícara de óleo. E também vou utilizar uma colher de fermento, tá? Então eu vou fazer meu bolo todo aqui no meu liquidificador. E agora vamos lá pro passo a passo. Aqui no meu liquidificador eu vou colocar minhas cenouras, junto com o meu óleo, os ovos. E também vou colocar o açúcar. Aí a gente vai bater todos esses ingredientes, tá? Ó, gente, batemos bem batidinho. Aí agora a gente vai colocar a minha farinha de trigo. E eu também vou adicionar o fermento. Agora a gente vai bater tudo novamente. E ó, minha gente, com a minha forma já untada, eu vou colocar aqui minha misturinha do meu bolo. E agora a gente vai levar pro forno, tá? Por uns 45 minutos, meu povo. Eu vou fazendo o teste aí do palitinho. Gente, olha, meu bolo tá pronto. Agora eu vou tirar aqui da forma. Uh! Agora eu vou fazer uma calda pra jogar aqui em cima, tá? De brigadeiro mesmo, de chocolate. Ó, gente. Pra minha cobertura eu vou utilizar aqui, ó, uma latinha de leite condensado, duas colherezinhas de chocolate, né? Aí eu tô usando achocolatado, tá? E uma colherzinha de manteiga. E aí eu vou misturar aqui até ficar tudo bem bonitinho. Ó, minha gente, vou deixar minha cobertura aqui, ó. Deu uma engrossadinha. Vou deixar ela assim, tá? E agora eu vou jogar por cima do meu bolo. Minha gente, eu vou ter que tirar um pedaço desse bolo porque a produção gosta de comer ele com manteiga, tá? Então aí eu vou ter que tirar aqui o pedaço pra ficar sem cobertura. Mas olha... Hum! Agora eu vou colocar minha cobertura aqui em cima. Não é Páscoa, eu vou colocar esses assim, colorido, tá? Eu ia botar de chocolate, mas... Vou botar, não, gente. Vou botar assim, coloridinho. Os confeitos. Pronto, nosso bolo de cenoura está pronto, queridos. Minha gente, agora eu vou lavar meu banheiro, tá? Ó, o banheiro tá assim, vamos dar uma limpadinha de tudo. Eu já coloquei o produto aqui, tá? Na parede. Então já tá aqui já agindo. Eu tava aí com as manchinhas pretas entre os azulejos, mas já tá tudo o resto. Agora eu vou passar um sabãozinho aí com escovão e a esponja pra lavar tudo. Vamos limpar aqui tudo também, tá? Então, bora lá, minha irmã. Eu vou passar um sabãozinho aí com escovão. Okay. Eu vou colocar o meu banheiro quando você tá afluindo. Eu vou colocar foxônia com com escovão. Então já tá me sando dormindo. Eu vou ficar lá, minha irmã. Eu vou ficar lá atrás... Eu vou ficar lá atrás... Eu vou ficar lá atrás... Se inscreva no canal. E aí, gente, já acabei aqui no banheiro, ó, já limpei tudinho, tá tudo bem limpinho, né, já limpei aqui também tudo, ficou tudo bem, vale, eu procuro no chão o sabonete, onde é que tá o sabão, e aí tudo aqui bonitinho, o piso aqui também no banheiro, minha pia já tá toda organizada, falta só eu lavar os tapetes do chão, tá? Depois, quando terminar de lavar, eu venho e coloco aqui. Agora vamos dar uma organizadinha aqui, vamos, minha gente, eu tenho que limpar aqui, ó, deixa eu ligar aqui a luz, porque tá cheio de poeira aí dentro, tá, entre essas brechinhas aí, ó, vocês tão vendo que aqui é onde ficou o ar-condicionado, então aí vamos dar uma limpadinha aqui na entrada da casa. Música... Música... Gente, já limpei aqui o piso, coloquei aqui, ó, três babados na entrada da casa, né, coloquei aqui meu... Ai, bambu da sorte, pra dar sorte pro povo assim que entrar neste apartamento. Limpei aqui tudinho, ó, limpei aqui também essa porta, limpei minha porta também com aqueles lencinhos da Clorox, né, que boa, e aí dei uma limpadinha também ali no termômetro do ar-condicionado, na câmera. A entrada da minha casa está do jeito que eu sempre gosto, sem nada no piso, e assim, lindíssimo. Música... Gente, ó, minhas alvinhas estão aqui, ó, de plástico, e aí ontem eu fui comprar esses doces, ó, então aí eu vou começar a colocar as coisinhas aqui dentro, pra gente poder esconder eles lá fora, tá, no jardim. Música... Gente, eu vou esconder os ovinhos já aqui no jardim, tá? Tá, aqui, ó, então aí eu vou esconder aqui no meio das plantas, vou pegar aqui, vou esconder aqui no meio das plantas, pra eles encontrarem. Tô aqui no meio das, ó, assim. Música... Minha gente, minhas alvinhas estão tão lindas, olha isso. Olha essa, olha essa que linda. Ai, Maria, não tá? Olha essa branca. Muito, muito linda, viu? Olha essa. Uma belezura. Vamos ver se semana que vem eu ajeito essa parte, tá muito feia, tá muito bagunçada. Os meninos estão ali brincando com os bolinhos de sabão que eu comprei lá na Dollar Tree, e já pegaram os ovinhos, como vocês viram, né? Já, já a gente vai pra dentro, mas o clima tá assim, deu uma esquentadinha. Viu? Oi, gente, então, venho aqui me despedir de vocês, tá? Já tá escurecendo aqui em casa. E obrigada por me acompanhar nesse domingo de Páscoa. Eu espero que vocês tenham tido uma Páscoa maravilhosa, tá? Como vocês viram, eu limpei a casa só um pouquinho, né, mesmo, só pra dar, assim, um tchan. Já mais durante a semana eu vou fazer o faxinão nela, porque tá precisando, somente lá no meu quarto. E eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse domingo, gente, viu? Meu bolo ficou maravilhoso. Os meninos se divertiram super lá fora, caçando os ovinhos, né, e brincando lá com as bolinhas de sabão dele. Agora estão tomando banho as meninas. E já, tá, minha gente? Vou jantar o que eu cozinhei pra almoço. E assim se encerra o meu domingo, porque já, já eu vou tomar banho e vou deitar na minha cama pra assistir um filme, porque amanhã, segundona, né, vai começar tudo de novo, minha irmã. Então, espero que vocês tenham tido uma ótima Páscoa, um cheiro e até o próximo vídeo. Bye, bye!